Afogou ali Berlim, pega! Afogou ali! Afogou ele! Afogou! Afogou! Afogou ele! Afogou Berlim! Traga pra cá! Traga pra cá! Vai, vai! Traga pra cá! Nossa! Afogou o Tchurko! Que sujeito ele! Nossa! Afogou! Afogaram o Tchurko! Nossa rapaziada! Afogaram o Tchurko! Vai ter que chamar a ambulância! Vai ter que chamar a ambulância! Não! Ele tá cortando! Tá cortando? Vai pro outro! Afogou Tchurko! Faz a expressão boca a boca! O Tchurko, Caio, pra cá! Tá pro pioio! Tá pro pioio! Tá pro pioio! Tá pro pioio! Tá pro pioio rapaziada! Nossa! Areia! Areia! Areia é bom! Ajuda o tamanho dela! Olha! Olha aí rapaziada! É isso aí Berlim! Olha o Berlim aí rapaziada! Só no Fici aí ganhar! Olha aí! É bom! Olha! 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 Rapaziada, que beleza Salve galera do canal Filho do Berlim Oficial Galera, mais um vídeo aqui na cachoeira Tem uma galera nadando lá embaixo A cachoeira do Berlim Que o Berlim estava nadando aqui Quem lembra aí, viu no vídeo anterior Não é não Berlim Júnior? Vamos salve para a galera Adivinha quem está aqui na cachoeira Rapaziada O Churky Vai dar um banho nele Vai dar um banho no Churky Vai tomar um banho de cachoeira Primeiramente, quem não foi no canal Escreve no canal, compartilha o vídeo Deixa o like, ativa o sininho de notificação Para estar recebendo um novo vídeo E o YouTube não está enviando os vídeos para todos se inscrever Então deixa o like Tem gente que está falando aí Ah, não está me enviando os vídeos É porque não está deixando o like Se não, eu não lembro do seu Se não deixar o like, o YouTube não vai estar enviando os vídeos Tem muitos vídeos da hora saindo aí O Churky está na área Está chegando mais personagens aí Logo, logo tem mais personagens aí Está chegando no fim do Churky, não está? Está chegando no fim do Churky Sinal do Churky está quase rapaziada Logo não vai ter que despachar ele Sumir com o Churky Não, mestre? É, parece que o cara ficou espaço O cara veio aqui só para dar trabalho para nós, né Churky? Sim E o bolo, ele derrubou o bolo também Ele entrou lá na frente, você viu? É, está na rocha aqui, ó É, aí, ó Olha o cabelinho bonitinho Aí rapaziada, o Churky merece ser compartilhado Merece, ô mestre? Merece, rapaziada Então compartilha o vídeo, rapaziada Olha que gracinha Ele não pode deixar de divulgar o canal do vídeo do Churky Né, Berlim? E vai, ó Desdou um banho, olha a roupa dele Olha a porquista que está isso aí Oi É, rapaziada Olha o short dele e o short da? Da Minnie Ah, que é isso, senhor? Você quer ir no filme, hein? É lá, Marilho Júnior? É, Nicky Ah, Nicky, aí, ó É, rapaziada Quem deu o short? Não, 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 não Né, Berlim? Vamos lá levar lá então, Berlim? Dá um banho, senhor, rapaziada Na carreira do Berlim Berlim, o Berlim resolveu dar um banho ali Porque trolou o Berlim Jogou água no Berlim, né? E o Rian, cadê o Rian? O Rian não veio? Onde não O Rian vazou, né? Dá um banho Banho na gachoeira Trouxe sabonete ou mesmo? Ah, sabonete não, né? Ah, barro, passa barro Passa barro no cabelo dele Passa barro nesse brônio, né? Tem um barro aí, Berlim Júnior? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, mais rápido aqui, ó Senta ele aqui, ó Passa barro nesse brônio Tem barro? Passa barro no cabelo dele, o que você acha? É, barro é barro Barro, né? Vixe, rapaziada Lavando o cabelo do Berlim Do Jorge, aí Nossa Olha aí, rapaziada Nossa É, rapaziada O Berlim saiu fora, é Aí, ó Tá, tá no banho Tior, tá no radinho aqui, Tior? Vai lá, filha aí, Tior Vai lá, vai lá Vai lá, hein Vai lá, entra lá Para o tamanho dele Tratamento capilar de novo Vai lá, Berlim Júnior Vai pra mim Vai, galera Nossa Você não banha o Tior aqui, hein? Ô, mestre Tá, eu não banho o Tior aqui Tô bom? Olha o cabelo dele que ele virou É lisinho o cabelo dele, hein? Pega mais bola Pega mais bola Aí, rapaziada O Berlim, tá no banho ali? É, é É fácil Tá pro peonho? Tá pro peonho, rapaziada Areia, areia, areia é bom Areia é bom Vai lá, rapaziada É isso aí, Berlim Olha o Berlim aí, rapaziada Olha o sessão Olha o sessão Tá bom É bom Tá bom Cê tá muito bom Oi, rapaziada Que beleza Olha aqui É uma beleza, hein? O sessão Cê tá vendo Contra, Pioe, opa Oi, rapaziada O tior que é tomando banho de pachoeira Arranca tudo Pioe, opa Ranga tudo, né, Rola Ranga tudo, aí, filha Olha que beleza Fala bom, Berlim Júnior, tá? Olha que beleza O que é isso? O que é isso? Não, não. Gostou? Gostou, né? Gostou. Vem. Vai, faz moitona. Não, não. Vai, vai, vai. Não, não. Vai, vai, vai. Não, não. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, rapaziada. Deixa nos comentários. Deixa aqui. Vou tomar banho mesmo. Vai. Olha. Olha, olha o pão que está tomando. Olha que beleza, deixa eu tomar banho aqui, deixa eu tomar banho Olha que beleza, deixa eu tomar banho Gostou do banho? Não Não? Olha o Berlinda caindo O Berlinda caindo, o Berlinda está meio chapado, né? É o Berlinda Está meio trapalhado, Berlinda? Eu saí para voar ontem, estou perfeito Esse Berlinda está danado, ele vai entrar às sete horas da manhã Eu saio da Rupert às sete horas da manhã Sete horas da manhã, rapaziada Berlinda é quanto tempo a gente está gravando o vídeo? Basta a cabeça, senhor Não está condição não Caramba, ele está em 20 anos Tem que desmitir ele Tem que desmitir ele O cara precisa perder tomar banho Ele vai para mim Tem que tomar banho mesmo, estou perdendo Vem cá, rapaziada Aí rapaziada, tomando banho, né Berlinda? Vai lá pegar a porta da roupa desse cara Nossa, que imundiça aí, Tjork É, Tjork Nossa, afogou, afogou ali, Berlinda Nossa, afogou, afogou ali, Berlinda Pega, afogou ali, afogou ele Tira o Tjork, afogou ele Afogou, porra Berlinda, traz pra cá, traz pra cá Ajuda, traz pra cá Nossa, afogou Nossa, afogou Vem rapaziada, afogou o Tjork Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai Me ajuda, o que você fez aqui, ó Nossa, o que você fez Acorda, Tjork Nossa, afogou o Tjork Vai ter que chamar a ambulância, vai ter que chamar a ambulância, ó Não, ele tá cortando, tá cortando Cortando? Vai, vai, Tjork Acorda, Tjork Faz respiração boca a boca Vai Vai Acorda, acorda, acorda Vai, confia Nossa, afogou, tá cortando Senhor de Céu Tem que ser bem mesmo Acorda Acorda Tá piorando, tá cortando, tá cortando Acorda Tá cortando Se ele cortar, eu vou jogar dentro da água ali, ó Eu não vou subir aqui, vai, acorda Tjork Acorda Tjork Eu vou parar o vídeo aqui pra não continuar o vídeo, firmeza? Vai, rapaziada, vou pausar o vídeo aqui, ela vai tentar socorrer o Tjork aí, firmeza? Rapaziada, ela tem pausado o vídeo aqui, ó Aí o Tjork tá bem aí, ó Afogou, Tjork? Afogou Quem que afogou? Sou eu, o mestre? O mestre É, rapaziada, o mestre tem covardia com o Tjork aí, ó Tá passando bem agora? Você melhorou? Estou Bebeu muita água ou não? Uhum Aí galera, o Tjork melhorou aí, ó Precisou não chamar a ambulância não, deu tudo certo aí Cabelo dele, como é que melhorou? Tem um rabinho aí, ô mestre? Acho que tem um elabalarrado, hein Acho que tem um lasquinho, né? Não tem lasquinho, né? Acho que tem um Sonic Sonic, né? É Deu tudo certo aí, né, Berlio Júnior? Ainda socorreu ele e a pinha pra aí, rapaziada, ó Mas deu tudo certo, né Tjork? Deu, hein Vai nadar na cachoeira mais? Não Vai não? Não Aí galera, é isso aí, ó Aí Berlinho, vocês afogam o Tjork, hein Gosto do pai dele, mestre Mestre? Ei mestre, é pilantra, hein mestre Mestre é pilantra aí, Berlinho Júnior Sem querer Sem querer Sem querer, hein Você não tem pai não, Tjork? Eu não Bota pro teu pai, hein Eu vou botar ele Vai botar ele? Vou Aí rapaziada Gostou do banho ou não? Não O cabelo teu ficou bom, ó Não foi? Ô mestre Vai ser do... Clarissa Manuela Pede o cabelo pra ele aí, ó Ele merece pede o cabelinho Aí gracinha ficou, ó Tá estragando teu cabelo, Tjork Sabia que o mestre fez retiração boca a boca pra salvar você? Não Não? Fiz retiração boca a boca aí, ó Fala morcando aí, ó Já era Ó, backpitch Ficou bom, né mestre? Eu não É rapaziada Tá parecendo as calopsitas Ficando as calopsitas Aí galera, não vai encerrar o vídeo aí, ó Ó Aí que cara bonita Ficou louco Ficou bom Ficou bom Não beleza, Tjork? Dá um salve pra galera aí, Tjork? Salve galera Rapaziada, não vai encerrar o vídeo aí, ó Salve aí pra galera Salve pra galera Aí galera, deixa se inscrever no canal não Compartilhar o vídeo, né Verde Jr? Deixar o like Ativar o sininho de notificação É pra receber um novo vídeo Então não deixa de... Deixar o like não Senão o YouTube não envia o vídeo, entendeu? Até o próximo vídeo aí, rapaziada Tchau 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 Tchau